Festival do Crato, terceiro dia, já está, fechamos as portas, quer dizer mais ou menos, porque ali no palco ainda estão os Kaiser Chiefs, Kaiser Chiefs que aqui a nossa Patrícia Pereira teve o prazer de conhecer hoje, não foi? É verdade, eu nunca tinha entrevistado os Kaiser Chiefs, foi muito interessante, eles contaram-nos que adoram vir a Portugal, é uma coisa bem documentada e contaram-nos também que em Outubro vem novo álbum. Falei também com o Franky Chavez, nunca tinha falado com ele, também foi muito bom e para o ano também temos disco novo. Por aqui a noite continua, lá madrugada dentro, com o DJ da Rádio Comercial Nuno Luz, desta vez acompanhado pelo 4K, vai ser um arraso, de resto depois pode conferir tudo no Facebook da Comercial e também no Instagram. Vamos ter música nova em breve? Vamos ter música nova em breve, o disco possivelmente sairá só para o próximo ano, mas está a ser tratado e já há algumas coisas aí gravadas, portanto, está-se a compor. Mas lá está, nada como apresentar um trabalho novo e gravar outro disco e apresentar coisas novas que isso é que é. É bem documentado que nós amamos jogando em Portugal, porque eles amam nos jogando aqui, que significa que nós sempre dizemos que as melhores regas estão a fazer com as pessoas que estão assistindo, não estão a fazer com o que nós estamos fazendo, porque eles nos dizem o que fazer. Eles informam nos. O momento que nós estamos no stage, nós vamos fazer o melhor que possivelmente possivelmente, e nós não vamos nos derrubar até a gente ter o melhor tempo que possivelmente possivelmente. Olá, somos a Kaiser Chiefs, e vocês estão assistindo e ouvindo a Rádio Comercial. MÚSICA 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 MÚSICA